Olá gente, meu nome é Alicia e a gente é do canal Primas Alves Então, a Alicia vai explicar as regrinhas importantes Gente, a gente acabou de lançar esse vídeo, a gente quer muito, a gente quer muito que você se inscreva E é nosso primeiro vídeo Dá like no vídeo Assinar as notificações, o sininho Pra não perder nem o vídeo da gente Então agora eu vou se inscrever no canal É, vou ficar brincadeira A gente vai fazer um pega-pega comum E a gente vai fazer pelo meu tesouro, né, pra ver quem começa O ferrolho, gente, vai ser Aqui nesse negócio branco, tem várias coisinhas aqui, ó Vai ser aqui mesmo E, gente, vai ter uma coisinha especial No final do vídeo, quem perder vai ter que pagar Uma prenda É, uma prenda, Mico Gente, e hoje tem aniversário, tá cheio de pessoas Tá cheio de gente A gente tá com muito medo de quem vai perder Tá cheio de gente Como a gente, é nosso primeiro vídeo, a gente não explicou nada A gente vai explicar Eu e ela somos primas E a gente é da família Alves Então, é Primas Alves O nome dela é Alicia e a minha Raíssa, né Como a gente já disse no começo do vídeo Então, agora a gente vai começar o vídeo Então, gente, agora a gente vai fazer pra fazer o tesouro Pedra, papel, tesoura Gente, eu ganhei, então ela se pega Como eu, lembrando O ferrolho ali Tem que contar até 10 pra vir me pegar Gente, eu vou posicionar a câmera Pra gente poder, porque assim é muito ruim Então eu vou posicionar Posicionar a câmera Vou olhar ali Como eu já expliquei Começou o vídeo Então bora É tu que pega, Lissa Ela me pegou, a versão tu pega Pegou 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 Gente, ela me pegou Agora se eu pego, a Lissa está aqui Pra eles poderem ver Gente, eu peguei a Lissa Espera, espera, espera Então gente Agora a gente vai segurar Um pouco a câmera pra vocês poderem Ver melhor Quem pega? Não sei A gente não sabe quem pega Vai ser eu que pego então Bora Ela foi no ferrolho Conta até 5 pra ela sair 1, 2, 3, 4, 5 Gente, o tempo, o tempo Gente, gente Tome, dois Sou eu que estou aqui Ai gente, eu vou sentar um pouco Eu estou cansada Vem cá, Lissa Gente, eu vou no banheiro Senta no meu colo Senta aqui no meu colo Por enquanto A Lissa disse Ela ia no banheiro E como ela vai no banheiro Eu tenho Uma oportunidade imensa De trolar ela se esconder Então eu vou dizer pra menina Meninas 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 Não pra Lissa Que vocês não me viram Porque eu vou se esconder dela Tá Falam que não me viram Gente Vocês não vão conseguir me ver muito bem Gente, olha aqui o que eu estou Não fala Gente Eu estou aqui Eu vou parar de gravar um pouco Vou andar de perto Eu vou começar a gravar Então gente Ela ainda não veio Gente Ela me achou Gente Eu pensei que ela não ia me achar Então gente Como vocês viram Eu que eu me contei Mas não deu muito certo Então A Lissa está aqui Vem cá A Lissa Então a gente vai continuar Brincadinha E a gente não se lembra Quem pega Vocês podem ajudar a gente No comentário Não sou eu A gente não sou eu Então a gente sou eu Que eu pego Na real E assim Eu não vou poder mostrar muito A Lissa Porque senão vai ficar Tipo Então eu vou gravar assim Se pegar Ela pegou Um Dois Três Quatro Cinco Peguei ela Ela que pega Espera 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 Por isso que eu afinei Vou aproveitar Tô aqui Ó Onde tu cair Pegou Não Gente Esse vídeo Tá muito da hora Tá gente Ai não Vamos cair correndo Então gente Vem cá O vídeo acabou Especialmente O vídeo Acabou E gente Lembrando que tem vídeo Amanhã de tarde Amanhã de tarde Então gente Tchau Tchau E Até o próximo vídeo Vem cá Dá tchau pro pessoal Alícia Vem cá Dá tchau Tchau Então gente Agora a gente vai dar tchau pra vocês E até amanhã de tarde E o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau